Boa noite. Os extraterrestres que invadiram e destruíram os Estados Unidos acabam de chegar ao Brasil. No Rio de Janeiro, três ETs foram mortos. Em São Paulo, os ETs ainda não começaram a atacar, pois estão presos na marginal. Em suas redes sociais, o líder dos ETs postou a seguinte mensagem. Viemos destruir o Brasil, mas os brasileiros chegaram antes.